Eu só quero fazer isso. Você mesmo? Eu mesmo. Tá boa. Ok. Já sei, é isso. Não vou me engançar de como eu sou trote. Sabe, eu não vou me engançar as topas. Segue a mim. Tá bom. Não morre. Não morre. Só me vendo muito. N PKJB Eu não tomei. Eu peguei quando você ficar pensionado. Eu sou tão joia. Eu tenho mais estabelefonado ela. Eu não sou tão joia. Eu vou lutar ser tão joia quando tuie mim. Eu não queri, porque aqui nós queramos ser você. Mas eu quero acabar para você. E assim ficou pronto.